Alô, bom dia, tudo bem? Aqui é o Jesse Peixe das plantas. Hoje eu vou trazer para o seu amendoim, tá? O amendoim, você pode trabalhar ele no plantio, tá? Pode trabalhar ele dessa forma. Para você trabalhar ele para plantio, você tem que conservar ele inteiro, né? Você não pode adquirir ele assim, você tem que adquirir ele assim, você tem que adquirir ele dessa forma aqui, né? E aí você pode tirar a vase daqui de dentro, né? Tira a vase daqui de dentro e você pode fazer o plantio dele. Tira toda a vase daqui de dentro e pode colocar na terra que ele vai germinar com maior facilidade para você. Geralmente amendoim é bom plantar em terra bastante arenosa, a terra solta e fofa, tá? Você pode também cultivar amendoim em vasos, tá? Não pode cultivar amendoim em vasos que vai dar uma produção muito boa. Tem que se trabalhar. O amendoim você pode plantar ele no substrato, tá? A terra é bem fofa, bem fofa. Você vai adquirir o seu amendoim produzido em casa, tá ok? Em vasos grandes você vai adquirir um amendoim muito lindo, maravilhoso. Tanto ele é ornamental como também para alimentação, tá? Então isso aqui é o amendoim, tanto para plantio como também para o consumo, tá ok? Então eu dei pra você um forte abraço, fica com Deus e aproveita e dá um like e se inscrevendo no nosso canal. Que Deus abençoe, um forte abraço.